Tô lá uma pessoa, e quem é essa pessoa? Opa! Não é triste não! Desculpa, mas bora pro vídeo! Chegando! Não! Tá chegando! Ainda não! Tá chegando, tá chegando, tá chegando! Opa! Chega, chegando! Oi, mano! Que linda! Ah, que linda! Pode fazer um pedido bem pequenininho, mas atrapalhar em nada! Claro que pode! Milão, vai voltar pro cachorro! Fala, eu nem falei! Fala, então! Milão, vai! Então, é isso, Milão! Vai voltar pro cachorro de dar agora! Mãe, tô com paga! Mãe, tô com paga! Mãe, você quer? Oi, filha! Eu estou feliz da vida, eu vou comprar tudo que você quer! Eu quero um iPhone X, um iPhone X, um iPhone 8, um iPhone X, 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 um iPhone X. Porque é de marca muito boa! Quero uma capinha de panda! Claro, hein! Tenho uma panda! Não sou, não! Mas, deixa! Quero um... Outro iPhone! Qualquer um, tá? Mas o mais bom! Aham! E quero uma blusa de bailarina! Tudo que tiver da loja! Mas, cara, ok? Você vai estudar! Não, só mais uns 30 minutos! Vai estudar! Mais 50! Vai estudar! Ai, não quero! Vai estudar, senão você vai... Tá, vou! E sem computador! Sem computador! Ai, meu Deus! Sem computador! O que o seu computador fez? Não sei como presta isso, na nossa época não tinha. Na minha época! Na minha época! Por quê?